De acordo com a Resolução 174-2007 avos do CNMP, disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da notícia de fato e do procedimento administrativo, é correto afirmar que a notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade fim do Ministério Público, submetida a apreciação das procuradorias e promotorias de justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1º. A notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade fim do Ministério Público, submetida a apreciação das procuradorias e promotorias de justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações.